Neste período do ano, cai em todo o país o número de doadores e estoques de bancos de sangue. Nessa temporada de férias e feriado de carnaval, o número de doadores de sangue cai e os estoques chegam a uma redução média de 50% em todo o país. Além de situações de emergência, como socorro a acidentes de trânsito, o sangue doado é utilizado também em cirurgias eletivas e no tratamento de diversas doenças, como por exemplo o câncer. A cada doação é retirada uma média de 450 ml de sangue e o intervalo recomendado entre as doações é de 60 dias para os homens e 90 dias para as mulheres.